Corragem, botar tudo, botar tudo, botar com vontade A brisa sem fazer alarde, a tropa do rosto só tem menino selvagem A gente foi de fontes e massagem, falta que eles gostam que nós não tem piedade Chama a novinha pra tropa do bruxo, vem com a tropa do bruxo